Agora não deve ter problema nenhum Ué, salvou? Hum, já pego mais uns vídeos de magia aqui Só não posso esquecer que eu não sou durto com esse cara aqui Mas ele tem banheiro da perdição Linha amarela na areia, perfeito Não dá nem para ver Javaleiros fica aqui Vocês junto com eles Vocês aqui Arqueiros hortos Pode ficar aqui Só pode pegar o Rei Harkor ali ó Só pode pegar o Rei Harkor ali ó O que é isso? Eu acho que não vai bem da tomba ali que está atrás... WTF Fica assim... Bárbara não consegui encontrar as antiesposas... Você não deveria matar ela! Sai daí! Esse daqui agora Não vai ficar antes para lançar Então pega aqui Aqui nós vamos! Diga-nos! O que é isso? Vamos dar uma olhada nessa zona de Orca aí Aparentemente o Boca dos Xabits aqui atrás Diga-nos! 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 Vem cá! Diga-nos! Parece um carro tentando funcionar Esse bicho gritando Sai daí Lobo! Para continuar o dolor O que é isso? Não... Beleza! O que é isso? O que é isso? É no meu membro! Muito bem O que é esse? O que é isso? É sim Jesus! Vamos fazer isso! Meu Deus! Acabou-se Será que o dos lords coroa que o ratão se virou de ouvir música do Reginaldo Rossi? Não sei, mano Por que eu pergunto? Teria que consultar ele Beleza Os cravos Aqui vamos acampar Vou pegar a cidade deles aqui depois Tem a posse de espelho aqui em cima também, mas eles montaram exércitos aqui embaixo Então por enquanto a gente está seguro Essa facção dá de 10 a 0 nas construções dos Elfos da Floresta Normal Não tem nem como, né? Daria para aumentar a guarnição, mas aqui não precisa não Não sei o que fez mágica no Subnautica Por que, velho? Não Umberwood Scouts Não, vou colocar essa galera aqui Na real, melhor esse aqui O que eu falei que ia melhorar antes E aqui com o Celebron Eu acho que o Kruger veio para atacar Libras Então eu vou vir até aqui, fazer uma emboscada Para caso ele queira voltar para o voado dele Embora eu acho que ele não consegue atacar Libras Ele está muito fraco Se não eu bem também tinha tentado recrutar um Senhor aqui Só para segurar para mim por enquanto Vou pegar esse aqui Olá, Beastmaster Olá, Beastmaster Olá, Beastmaster Olá, Beastmaster Ok, dinheiro Acabou Aqui vai liberar o Zork grandão selvagem Já ajuda muito o Exor do Burta ali Transformou 4 horas de live e 30 minutos de vídeo Pô, mas não tem muito o que mostrar Porque é mais eu procurando caminho Tentando fazer farm Olha, ele pegou uma emboscada Apareceu a chance de atacar Não atacou Mas ainda tenho alcance para atacar ele Era só o que me faltava Ótimo Eu não precisava mostrar Tem que mostrar a história Além do mais, a condicionada de portante na volta dos Cyclops Uma esfera lá longe... Burta... Ataca aqui... Resolver... Toma... Hum... Vou devastar... Gema de Veneno de Dragão... Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um dragão lendário Helor Gondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou sobre a sala de jantar dos Hafris na hora da ceia Elder Skull Dreads Ancianas vão aumentar toda a facção Essa aqui não tem ainda, mas... Não tem como recordar essa dreads ainda até onde eu sei Então vou colocar aqui Faltou história... Só se for opcional... Tudo que eu fiz na live está lá... De importante Bom... Terminei de matar esse cara aqui... Vou colocar esse aqui... Pegar mais escravos... Esmaga Saurio... A batalha acabou para o último defensor de Xótil, mas a guerra continua... Mestre espadachim... Para o mestre... A espada é uma tarefa fácil... Dedicada a poucas horas de reino diário... E você masteriza... Mas pode se tornar um com a espada... Isso é uma diferente história... É... Não vou chegar ali na lama e a tempo de fazer alguma coisa... Nem com você... Não consigo botar outro cara lá... Será que é a hora do Gramoion ser libertado? Eu não vou conseguir montar um exército forte para ele... Pô... 1400 é muita coisa... Mas eu vou chamar ele... Vai... Foi nesse momento que Snitch sabia que havia cometido um erro... Vou pegar esse aqui de novo... Você só vai subir aqui agora para terminar de matar essa galera para mim... Aqui pode colocar um negócio de recrutar... Acho que os orcs mesmo... Ou esse aqui... É... Não vou conseguir pegar uma verdade muito cara... Agora que eu peguei o Gramoion... 1.400 de... Manutenção não é brincadeira... Manutenção não é brincadeira... Eu tenho esse mundo... Eu tenho esse mundo... É o momento... Tratado de paz... Ataquei... Ele não atacou... Arregou... Está indo para a minha cidade que não dá para colocar a guarnição esse maldito Sheik Hassan Rami Chega aí, mano Dependendo do jogo acontece mesmo, Matheus Aí eles me atacaram aqui Esse aqui eu vou ter que lutar Porque essa ribeirão é sinistra Várias unidades de level alta aqui Vamos pegar aqui Esse morrinho aqui Não deixe muito perto não que tem o Cygors ali Falou, Rona, boa noite Tá, vocês são um Amberguard, mas vocês não têm envio de vanguarda Minha arc flecha, então vocês são bons em melee só Só fica aqui e espera Você troca a mana, o que é isso? É tipo carrasco de Harganeth Tá, tem frenesi Vocês são bons corpo a corpo É, Nagaroth, exatamente Vocês são a guarda-clareira que eu estou querendo Ok, é isso Deixa eu vir Vamos lá incomodar eles enquanto eles vêm para cima É que essa aqui é a cidade do Padrão dos Elfos De defesa E aí, motos caramuz, tudo bem? Vai funcionar ou... Tá afim não A única quantidade de corna que esses caras tem no momento é os cachorros aqui E é só na guarnição ainda Ainda não fez uma construção só para isso Pega, 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 mata, 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 pega, pega, pega Tô tomando pedra do Cygor já Tô tomando pedra do Cygor já A gente vai ter que ir para cima A gente vai ter que ir para cima A gente vai ter que ir para cima Não vai ficar trabalhando para cima Para tomar flecha à toa Quanto? Vamos lá Dois Você tem um planificado沢 surrust strengthening Soce aqui seus empower Quantos? Dois Vamos lá Vem para cá agora Apenas para todos! Apenas para eles! Apenas para onde estamos! Infantilidade de Quintura! Apenas para a Lorentz! O hoste maravilhoso! Apenas para a destruição! Apenas para a Rua! E destruem! Joruki! Temos entendido! Relacionados para a Vela! Apenas para a Rua! Apenas para a Rua! Apenas para eles! Apenas para a Rua! Apenas para a Rua! Apenas para a Lora! E eles! Dark Elves! Estamos prontos! Cold-blooded killers! Dark Elves! Dark Elves! O que vocês não encontrariam é destruir, hein! Se estou com a mão aqui! Caralho! Aqui já foi! Onde está? Vamos morrer, Weaklings! Green Riders! Vou te perseguir nesse ai mesmo, danada A hora de dar atenção para os Cygrars lá atrás A morte está chegando O Espírito Merciloso Apenas e a liberdade O Espírito Eternal Eles vão morrer Vamos voar Nagarothi Com alegria Rápido Desenvolve Ataca Por Cain Slautem eles Vissiles estão prontos Não procuram eles Tardos Desenvolve Você pode ir para cá Gladeguard Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Não conseguimos brigar Não conseguimos brigar Não conseguimos brigar A gente tem que colocar o Gramuinho aqui para defender Em vez de colocar lá em uma cidade que nem importava Essa rebelião sunista Mas eu acho que ainda tem esperança Mas eu acho que ainda tem esperança Não conseguimos brigar Pode perseguir aqueles caras lá Sete unidades Deixe Deixe os caras lá Inventar As amigas As amigas As amigas Deixar A garota Deixe os caras Deixe os caras Tão Cão 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 Os cachorros são inabaláveis, agora que eu vi, que sinistro. Só sobrou um aqui, persegue-se aqui, atira aqui, todas as munições do Cygrab. Quatro destruções. Os cachorros! Está terminado! Volte! Os cachorros! A velocidade! Acho que o general deles foi, né? Aqui tem oito, pode perseguir mais. Você vem aqui pegar e sai agora aqui. Os cachorros! Os laminagouros ali. Seis laminagouros para matar. E nove aqui ainda. Acabou. Foi os... Não subestimar a rebelião dos Homens Fera. Às vezes pode ser um pouco dura. Quanto você tem aqui? Quatro. Eu venho para esse grupo aqui. Acho que fugiu uns laminagouros ali atrás. Ruki! Fique-os abaixo! Três laminagouros! Bacon! Pega o bacon! Pega o bacon! Pegou o bacon! Beleza! Agora vai pegar o Cygrab. Acelerar aqui enquanto vocês se perseguem. Pega o outro. Muito perto da linha aqui, eu acho, hein? É, não sei se vai dar não. Mas eu confio. Não sei se vai dar não. Aí, fez ele virar o caminho. Boa, boa. Muito bom. Gostei de estratégia. Traz a Cavalaria também para ajudar aqui. Dois mil de vida ainda. Linha está próxima. Linha está próxima. Mil. Vai lá. Só mais umas bocanhadas. Novecentos, setecentos, seiscentos. Nossa, muito quase. Só dando um follow aqui no Heuric e ainda não tinha dado um follow no canal dele. Tinha esquecido. Vou pegar. Vou pegar. É, foi todo mundo. Nossa, só faltou o Cygrab, filho da puta. Desgraçado, mano. O cara fugiu com dois de vida. Nossa, mano. Agora vai voltar ele e mais vinte malucos no próximo turno. Ainda não tem nada para colocar desse cara direito, hein? Mas ele tem toda essa belezinha aqui, ó. Redeemers não existe ainda. Beleza aqui. Alguma magia que ele solta aí. Mará aqui. Você tem guarnição, né? Aqui não tem a Libras. A mulher é Libras. Tem estrada aqui, se eu não me engano. Mas é só o level três. Aumentar a força da arma dos exércitos. Aumentar os dois por cento eu faria, mas... Só esse é muito pouco. Aí eu lembro que só vai estar level dois, né? Por algum motivo qualquer que seja. Ai, ai. Sei lá. Põe esse negócio aqui. E um desse da... Crescimento. É melhor pegar esse aqui que dá renda. Agora que chega a notificação da live. Vixe, mano. Normal. Por isso que tem que ficar atento no Discord. É melhor. O Twitch tá... Tá de sacanagem com meus alerta ultimamente. Crescimento. Crescimento. Olá, tudo bem? Vamos anexar. Floresta nova pra com o P não vou abrir mão. Aqui eu só consigo construir um negócio do recurso. Ok. Não sei porquê, mas não vou reclamar. Agora tem mais duas aqui e eu destruo esse maluco de vez. Eu deveria alertar, João. Não sei porquê. Ah, é. Ao invés de conseguir esse aqui... Faz dos escravos também. O seu desejo. Nossa, aqui aumenta 10% pra todas as construções da facção, velho. What the fuck? Aqui não. Só lá. Bom, então... Já que eu preciso de guarnição aqui, né? E aqui vai pro level 4. Ah... Level 3 eu preciso da Forja Jambar, mas... Deve eu construir depois. Elchant Grastia. Elgo Jastia. Frexinar Tregold. O Reposição é nada demais... A gente vai montar um exército muito grande. Afinal é o Rei da tumba, você pisca que eles têm um exército cheio. Tacha de pesquisa, Rel differentiating. Blood Runch Blood Red Perforante Blood Riders não compensa Que vai só até level 3 Estrada já tem Esse aqui ajudaria Vai lhe dar corrupção Embora só dá 150 de renda Não é muito bom As construções desse negócio Que é meio perdido ainda pra mim Tudo novo Como é que eu vou pegar esse aqui Da Antóquia Depois que finalizar as coisas Fique curioso como é que fica O Cifador está me ignorando Ele está querendo ir pra Maraki O Cifador está me perguntando Era essa facção que tira as unidades muito forte Depende de toda facção Você fala alguma coisa Que tem algo muito forte Que tem que ser tirado do jogo Ainda bem só o recrutou o senhor Tá viva ainda Caralho O meu bloco é muito insistente Tá viva ainda Então vamos roxar pro tempo dos crães ali Talvez esse cara que venha me atacar Enquanto eu estou aqui Mas enfim O importante é chutar o Kruger rapidão Quão absurdo será que esse maluco é em combate Porque ele tem 11 mil de vida 150 de ataque corpo a corpo Será que ele solo o exército inteiro Do Cifador já está curioso Para testar isso Então não vamos atacar o Snitch Não deu muito certo Se ele alcança o carinha que você manda ir pra lá Se ele defender Libras eu não vou conseguir de qualquer jeito Vou mandar vocês pra ir atrás dele O que me surpreende desse mod do Ultimate Chaos É que é um mod de unidade E o cara consegue quebrar o mod O mod de unidade é o tipo mais fácil de ficar compatível Porque você só adiciona uma coisa Que não tem nada a ver com nenhum script Nem nada Você só colocou unidade na facção Porque a unidade é esse Não afeta nenhum existente Como assim está sento Quem põe essa bandeira aqui Chances de roubar item mágico Vamos pôr esse aqui Esse aqui Quero só ver em vassalos Por favor aí meu Vai pra cima desse maluco aí Ó tem um basilisco já Vai tirando Confio demais Será que agora morre Atrapalhou 3 turnos já a minha construção Mais uma esfera É o sangrento Tendo suas habilidades no dia e noite Para melhorar a sua habilidade de artesão Com as armas feitas de obsidia Uma esfera Estrito horrível Não pode ser mantido De ser uma disciplina fervorosa Passou vários turnos de povoada Com baixa ordem pública Mais uma esfera Velocidade vai para os javaleiros E eu vou resolver Pou Vai morrer todo mundo Relíquia de espada A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo Próxima pátria de Morcaim Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela Provavelmente vai ser um negócio Essas unidades aqui que está falando Vai liberar a nossa construção Que tem aqui Na verdade ele tem As digits Essas são as digits Ah rapazinha Bacana Daqui a pouco teremos crescimento Vou pegar as digits Vou pegar essas digits Interessante Perseguem então Eu sou o escolher dos deuses Eu sou o escolher dos deuses Eu sou o escolher dos deuses Bate-os todos Só passando o carrinho Essa aqui é a gente metendo uma facção normal Não me interessa Guarnição Esse aqui não Esse aqui de aumentar quantidade é interessante Dos orcas e goblins Por enquanto eles não tem squig hoppers Não sei por que está esse aqui Eles não tem Não mesmo Pernei colocar mais seis Crescimento aumentado Casa do prazer Casa do prazer Sede de luxúria E fome De pele Boca E toque das mãos Pode ser saciado Com a presença da rainha Vermelha Ah Que constrói essa aí Pra galera brincar Vai Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruta Sempre será necessária Conquistou vitória Sobre os lagartos Várias vezes Escamas resplandescentes Estoura o brilho sobre cada escama Dessa malha resplandescente Que o inimigo não consegue Senão se ofuscar Brain ruin Libera eventos únicos e dilemas Perde relação menos cem Com todos os outros elfos Mas ganha cem com os outros caos Esse aqui? Esse aqui eu não tinha visto Aumenta a renda gerada Mais eventos E ganha relação Eu acho que Ah tá Já tá bloqueando Minha pergunta era Tipo Você não pode ter os dois Então Você tem que escolher um caminho Obviamente que o caminho é daqui Que eu vou destruir os elfos Que eu vou ganhar baixas capturadas Todos os exércitos Pode ser Nosso domínio é justo E ainda assim Não perdoamos aqueles Que ficaram fora do caminho correto Nós faremos tudo Que nossos deuses mandarem Mesmo que não agrade eles Mesmo que nem todas as ações deles Sejam respondidas Até eles são Alvos do nosso eterno julgamento Vamos pra cima desses elfos aí Tempo de construção A ordem pública mais seis Todas as províncias E aumenta a corrupção do caos Vai ser um saco Chegou outro exército Dois-lite Aí começou a complicar Começou a complicar demais Amiguinhos Isso, dá pra pegar você? Vou tentar no máximo Lixo Super lixo Daqui a pouco A Lebron tá voltando Se a gente perder alguma cidade Sei que a lama Eu não perco Com o gramanhão ali Atacou, né? Bom, você não tem muita unidade boa não Ikt, não vou negar Eu vou tentar defender O único problema que eu tenho aqui é você O resto do exército Eu tenho como pegar Ok Não sei se fica aqui Onde é um lugar bom aqui Será que dá? Não sei, Neto Vamos ver Glória para o reino eterno Com paz Glade Raider Caralho Isso foi uma saraivada? Caralho, parceiro Gratulho É E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Blades Riders! Blades Riders! Swiftly! Fricanos! Swiftly! Blades Guard! Blades Riders Blades Riders! Ready to fire! For the Eternal explosion! Blades Riders! For Helio! Straight away! At speed! Waves Riders! First up! Asrae, attack! Glaive riders! Asrae riders! Get to home! Now! To battle! Go! As you say! Eternal Guard! Let's fly! Foes of Athel Lawrence! Eternal Guard! To run the Athel Lawrence! Ready for orders! Glaive riders! Go! Go! At once! Fire! Deepwood Archers! I don't know! He got it! Death to all! Eternal Guard! All orders! Fire! Order! Ever Ready! Glade Guard! I'm getting this mother paid! For Isha! Ready and able! Go! 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 Glade Guard! For Kyrnos! Go! 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 Flutte-os! Grande morte! Armados e prontos! Para os Eldrassort! Sim, são os Eldrassort de Khorne, Breno. Boas de Apolloran! Orders? Armados e prontos! Como você disse! Quanto rato para comer! Ufa! Ainda bem que tinha muito cachorro E que ele saiu na balada Senão não tinha dado não Seu ordem! Eternals! Esse cachorro matou muito! 100 kills quase todos Não sei o ultimo que eu acho que o ultimo morreu Nossa, matar esse herói já ajuda bastante! Top! Ele perde esse herói que ele recrutou É muito melhor! É muito melhor! Você está nesse! Você está nesse! Você está nesse aqui! É aquele aí! Pode acelerar! E linha Obrigado pela visita E pelos escravos Não consegui voltar Era um mod que tinha atualizado Aí tive que pegar a versão antiga dele Que o cara mandou pra mim E aí voltamos onde paramos Rapazinha ali viu que Estou ocupado com outra parada e veio me atacar Sim, rejogar a campanha é sempre um trampo O mais chato é que não acontece tudo igual Da primeira vez que você jogou Aí acaba estragando a gameplay Se passar perto do gramãe agora ele morre Eu gosto que esse goblin faz tipo use Em cima da carroça Ih rapaz Cara querendo atenção aí Quanto subs são pro segundo emote Eu acho que são 15 Eu tenho certeza Espada do signo dourada Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Agora dá pra gente Agora dá pra gente construir o negócio das dreads Vou ter o Calabad aqui para a gente pegar Do Tic Tac Vamos pegar aí o Calabad Não, não conta na conquista aqui Desmoronamento, eu quero monos de batalha E eu fiz merda aqui porque era para eu ter deixado o movimento para conseguir a parada Já foi Coloca a guarnição aqui, posto do desespero lá na frente Tem algumas coisinhas aqui e ali Não tem animação que eu esperava ter Handgunner de arma esvazia no tambor com um revolucionário Sim, animação não tem, nem uma unidade nova Você só vai ter o modelo por enquanto É o que os modders conseguem trabalhar É o que os modders conseguem trabalhar Se você insistir Pode pôr esse aqui A gente mudou o declínio de escravos Acertei Normalmente esse é um dos motivos O segundo que falam depois disso é o balanceamento Eu acho que é meio arriscado deixar do lado de fora para fazer a emboscada Então eu não vou fazer não Opa, esse cara é que tem coisa demais hein Ah, ele consegue recrutar gores Minotauros Minotauros escudos Arma grande Gore Beasts, Forsaken Que são os objetos Cavaleiros do Caos Guerreiros do Caos Ogro do Dragão E Ogro do Dragão Shagoff Ok, prevejo muitos demônios na linha de construção desse cara aqui Então, parece que o negócio deles mexer na animação é um sonho possível que vai vir no terceiro jogo A empresa está dando muito sinal disso Pelo que os modders estão conversando Então é um cenário possível de acontecer E se eles deixarem de fazer animação, meu amigo A comunidade Warhammer vai mostrar todo o seu potencial O famoso desse anime é a forma final ainda O outro cara foi mais esperto ali, eles estão indo para a cidade do lado Aqui não tem ninguém mesmo Não tem ninguém mesmo Dublagem eu tenho medo Dublagem eu passo Só quero animação Esse cara aqui mano Sério isso? Porque nem todo mundo é ator Matheus Treinado a fazer dublagem E as vezes o cara faz uma dublagem muito merda Que estraga o mod que ele fez Eu sou um guerreiro do caos E eu vou acabar com você E para o cara pode estar ótimo Ele não tem essa noção Alguns tem mas O cara as vezes só quer fazer um mod e foda-se As vezes tem uma unidade legal que tem uma voz merda É engraçado Mas esse cara é todo clima Tá ligado Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Até eu vou fazer mod dublagem Se liberar dublagem Eu sou um anãozinho Se fizerem mod para tirar voz dos mods eu boto fé Esse eu me inscrevo O único sotaque alemão que eu conheço é o dublagem brasileiro Eu não sei como eles falam inglês direito Criar O importante é não desanimar, Matheus, mas os followers vêm com o tempo. Falta só o Sr. Calanguinha ali. Correu. Acabou para ele. Eu vou postar assim. Eu dou 10 pontos pela coragem desse cara aqui, o cara veio sozinho, mas eu vou ali bater naqueles caras ali. Rápido. Uma coisa que eu achei, o cara fez um vídeo bem legal sobre live um tempinho atrás que eu assisti, acho que foi ontem. O cara falou assim que fazer live é tipo uma graduação, tá ligado? Se você quiser fazer cinema, por exemplo, você vai ficar um tempo estudando cinema, três anos, né? E aí depois você vai ser formado, você vai estar melhor pra fazer as coisas que você quer fazer. E fazer live é igual, você começa a fazer live, você não sabe fazer porra nenhuma, além de jogar ou fazer o conteúdo que você sabe. E com o tempo você vai aprendendo, leva tempo, mas você não vai ficar estourado do dia pra noite, ao menos você vira um meme. Isso dá mais uma motivação pra continuar, tá ligado? É bom se motivar às vezes. Sinto que eu estou ficando com uma hafta na boca, que merda. Não precisa concluir não. Quando a gente acabar os objetivos lá eu vou marcar com concluída. Vou pegar tesouro... Vou pegar tesouro... Confio demais no meu vassalho, só vamos. Não sei que ele vai tomar um pau, eu confio demais. né, mas vou pegar aqueles conosco. Eu vou jogar foi o mal... Segunda noite. Se você quiser deixar do minuto pra você fazer. Se você quiser me tirar esse minuto pra mim, mas eu vou pegar uma boa antes. Um minuto pra fazer. Eu vou pegar as minuto pra fazer, mas eu vou pegar os minuto pra vocês. Ir com as minuto pra você continuar a gente que vai chegar aqui. Nada que vai ser aqui, não vai ficar. São minuto pra vocês. Ficar livre dessa bagaça e focar no Sleet. Bom agressor, bom ataque a guerreiros experientes de superioridade numérica, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Pergaminho de laicos, as palavras de pergaminho quando lidas em voz alta fazem um aliado se mover numa velocidade descomunal. Os defensores já eram. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. O que eu posso colocar aqui? Redução de manutenção 50% para os montadores de águia lá. É bem interessante. Ah, vou colocar isso aqui dos dilemas, pra dar uma nova olhada. Eu irei levantar como o rei até o final do mundo. E não importa onde você se esconda. Seja em Ateorior, Nagaroth e Ultwan, nos desertos gelados do caos, eu não me importo. O reino dos elfos é meu, e só meu. O cara tá puto mesmo. Eu acho que não deve ter os dilemas ainda, mas vamos testar. Vai lá, mano. Pegar sua batatinha. Ué, não tem ninguém aqui. Vou apertar aqui. Quanto que eu gasto pra alguém aqui? Não tem aliado. Valeu, falou. Coro de comando já li. Bom, esse aqui não tem nada ainda, então esquece. Munição, forja de projétil. Algo que melhore as árvores. O que mais tem? Amber sister. Não. Amberjack. Andrids. Andrids. Andrids, né? Exato, então... Entre a majoridade dos terrores e demônios e invocações especiais, as irmãs sabem acordar pequenos espíritos da floresta e do deserto num tom mais sutil. Então você aqui é o Calabad em guarnição. O rei negro de Arkad melhorou você também, porque vai ter rebelião já já aí. O burta está praticamente fazendo caminho ali para o nosso rei depois. Aqui pode colocar ordem pública. Não pode colocar ordem pública não. Esse aqui. Coisa de construção reduzida. Qual é o seu jogo preferido sem ser Warhammer? Pergunta difícil. Qual é a minha cidade de Arkad? Eu acho que dá para tentar lutar. Pior que eu não sei. Eu joguei muito Skyrim antes de conhecer Warhammer. Muito Skyrim mesmo. Comparado com o que eu tenho Warhammer hoje em dia nem nada. Mas... Tá... Beastmaster... Fica aqui... Tentar focar as flechas todos nesse general dele, Viver. Para ele não soltar na gente a magia. Ateire! 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 Fica aqui... Ateire! Acerta o General deles! Eu não quero ficar tomando magia. Transforma os Skyrim! Ateire! Descobre-se! Glade Guard! Glade Riders! Riders! Glade Riders! Glade Riders! Glade Riders! Descobre-se! As sombras da guerra é um jogo que é divertido de jogar, mas depois chegou naquele lugar. Eu vi o jogo que o jogo queria vender pra mim. Aí eu fiquei puto de verdade. Todo seu grunge não vale nada. Swift! Glade Riders! Glade Riders! Mom Merd! Bulban, morre! Explique-se! Está pronto! Jornada! Glade! Glade Riders! Captive-se! Seraka, aca-ca! Virem a ele! Terminada! Kena Suga! Aca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! O cara pode ter bufado esse cara aqui de cima, mas tudo bem. É, para a gente não reenvolta e a gente espera. Eu tenho um forte archer, para a gente que manda! A gente vai ir ao Espírito, com suas atividades! Para a gente perdão. Para as pessoas quando linhas. Para a gente pede. Usa uma atuação! A gente pode segurar! A gente vai! Usa os irmãos! Fico! Mão de Mapas! Mão de Mão! Vem! Vem! Não se esqueçam! Nossos batalhos são seus! Warriors de Arial! Batalhos de Apolloran! Dauntless Hazre! E o eterno gol! A paz! No final! Vamos ter que botar umas caras para correr aqui bastante! Momentos! Warriors de Arial! Ah! your command? isationخ allvel! Colte! Que będziemy Producted! 下-loi! Beastmaster! l e-mail! Nos그래 duos! Remindes! L assim! Beastmaster! Summoning strength! I'm a Faxmaster, I'm here! I'm a clam rat, Steve! E aí E aí a mão só aqui em frente Estou sobrevendo tudo isso porque é cargado, isso não dá uma mordida. Corre aí meu, corre aí, corre aí. Nossa, meu caralho, perdoa. Triste. Nossa, meu caralho, nossos braços são suas! Agora! Eternos, Jardim, sim? Eles vão morrer! Arthras, reggae! Beastmaster! Está bom, a gente vê só isso agora, e a gente vai morrer por lá. Tá bom, eu desisto! Acordar! Estou pronto! Estou pronto! Follow-se! Estou pronto! Estou pronto! Acordar! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Correu aqui o General dele de vez... Bicho de costas que dói mais, sei que você me entende Eu não posso pensar em perseguir ninguém... Sério, ele teve uma esporádica pra gente... Só matar o general dele acabou batalhando E pela velocidade não sei se eu aguento, porque ele tem um a mais que eu Deve ter esperado ele voltar Eu vi o Assassin's Creed Valhalla, mas assim... Podia estar chamada de Valhalla só o nome do jogo Acho que ficaria melhor Agora Assassin's Creed não é velho Todo mundo ali correu, só tem esse aqui de vez deles Agora a gente vai pra cima Provavelmente eu compro só porque eu adoro vikings Mas enfim... Vai demorar muito pra comprar ainda Vai deixar os caras escondidos ali Os caras escondidos ali... Gargal salva demais hein velho Vocês não vão correr no momento sem dar percepção Vocês não vão correr no momento sem dar percepção Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega o sangue Minha regras Minha regras Minha regras Minimidade bogos das isórias Estava esperando a ordem Comece a piscina Tem mais gente Tinha mais gente? Como que isso deu certo? Olha as crias do meu general, 69 amiguinhos Vou pegar os escravos, os caras não canso de passar vergonha aqui. Ih, eu estava em marcha né? Se fudeu, se fudeu, o problema é seu, se fudeu. Vai vassalo, é com você hein? Vassalo, 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 vassalo. Oh, 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 oh. Você é louco, os caras são muito bons. Boa, shake, Hassan. Você pensou muito de você, Bodden Karstein, scum? Ih, caralho. Mecanismo Mortis, Vansfera. Esse cara veio preparado. Guarda da Toma, eu não falei que ia tentar lutar esse aqui. Não tem como, não é esse que vem escravo. Esse veio preparado. Sim, se fosse gargalo, talvez dava. Vou convidar os homensferos para brigar com eles. Estrito, o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passa vários tons de povoada com baixa ordem pública. O problema é que ele ainda deixou colocar a guarnição, que é o foda. Não dá para chamar. Triste. Ah, esse aqui já tem mais coisa, hein? Olha lá. Dedicação a Die Off. Dedicação a Khorne. Ganhar fúria. É, esse aqui está mais completo essa árvore já. Customizado. Essa linha importante aqui é legal. Servo de Sangue, Águia de Sangue e Mantícora. Interessante. Quem é Die Off? É uma excelente pergunta, Matheus. A Die Off, né? Deve ser algum deus pequeno do caos. Vamos procurar. Tem que fazer defesa cada turno, maluco. Está jogando com o Império Romano mesmo. É, bicho. Beleza, meu navegador travou. É triste, às vezes. Nossa, aquelas caçadas que eu gravei, velho. Do Ufric fazendo live. Teve umas batalhas que ficou impossível de assistir. Só uma, na verdade. Não dá. É melhor fazer a transmissão, baixar a transmissão e depois editar. Os dois ao mesmo tempo não rola, velho. No mesmo PC. Acho ela divertida. Enquanto não tiver nada melhor para substituir essa galera do deserto aqui, eu vou deixar ela. Minha coletânea é para ficar mais perto da lore possível. Eu usava também, Matheus. Pode gastar aqui, ganhar mais uma guarniçãozinha. muito legal, eu acho. E agora vamos pegar os guides. Cheio de mar. Cheio de mar. Acho que o cara não pensou ainda, quanto que ele quer fazer isso? É o calabade que não tem guarnição ainda, o resto tem Não dá para segurar o exército de calar, não tem um frio Acho que ele volta agora que ele viu que a gente está vindo para cima Qual o sentido de dar dinheiro às digitas? Também não vejo não Só calanguinha Tem muito cachorro Podia ser gargalo Império Romano 1 Sempre Glade Riders Vou esperar eles aqui mesmo Colhões Opa 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 Vamos fazer a pavirinha Sim, os armados estão prontos Eu nunca queria Pronteiro aqui, arruma essa formação que está horrível Agora sim Eu acho que o hospital não está dormindo aqui Para os mundos eternos! Eterno! Para Apolo! Rápido! Eles vão morrer! Para deixar os cachorros perseguirem aí, vocês podem tirar aqui vocês conseguirem!